Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho Vai bater no continente em cada canto da favela, porra Manda bom dia, todo dia Me busque e leve em casa Além de transar bem Sou muito bem cuidado Manda bom dia, todo dia Me busque e leve em casa Além de transar bem Sou muito bem cuidado Ele me come bem, me alimenta bem E me chama de sua Mc Love em casa e McDonald's na rua Mc Love em casa e McDonald's na rua Ele me come bem, me alimenta bem E me chama de sua Mc Love em casa e McDonald's na rua Mc Love em casa e McDonald's na rua Mc Love em casa e McDonald's na rua Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho Vai bater no continente em cada canto da favela, porra Manda bom dia, todo dia Me busque e leve em casa Além de transar bem Sou muito bem cuidado Manda bom dia, todo dia Me busque e leve em casa Além de transar bem Sou muito bem cuidado Ele me come bem, me alimenta bem E me chama de sua Mc Love em casa e McDonald's na rua Mc Love em casa e McDonald's na rua Ele me come bem, me alimenta bem E me chama de sua Mc Love em casa e McDonald's na rua Mc Love em casa e McDonald's na rua